Tamo de volta e a nossa próxima missão tá aqui na frente Ah, é na casa do Ferreiro mesmo Bom ver vocês também, gente Mas deixa eu ir pra missão, porque saca o mé, né Ah, o Ferreiro fica ali Calma aí, segura a onda aí Deixa eu ver o que o Ferreiro pode fazer por mim Comprar, vender, entalhar, melhorar? Se não é que eu vou trocar de coisa daqui a pouco, não vou gastar dinheiro com isso agora não Vamos logo pra missão Fala aí, meu brother Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente se quiser o dinheiro Como assim? O dinheiro é meu? Olha, atrasei um pouco para pagar Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros Não tenho mais nada É, cobrar o dobro é sacanagem É, só paga o que você deve, não precisa ser o dobro não Diga ao Marcos que já paguei o suficiente Não vou me curvar a um mercenário Aí você tá brincando, não vai pagar nem o que você deve? É, eu sei, o cara é 171 Mas eu não vou embora sem o dinheiro não Você deve E como o Marcos me deve, você tá devendo a mim Tá, e aí? Eu posso matar o cara? Como é que é? Já disse, eu paguei o suficiente a ele Ah, mas por que que o negócio continua no cara aqui, velho? É, você não quer pagar o dinheiro que você deve, pô? Ah, bom Pô, nem sabia que fazendo isso o cara pagava A dívida não é minha lá, é do Marcos Volte até Marcos Vamos lá Ainda bem que o cara tá perto, né? O que é isso aqui? Só uma lamparina acesa Opa, tem uma bolsa Ah tá, mas é da galera aqui, não posso roubar Quer dizer, pode até posto Mas aí a galera vai ficar atrás de mim Foi mal, galera Tossi aqui Aí, Marcola Peguei tua grana, hein? Mas ela é minha Porque você me devia O que é isso? Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar pra Cefalonha Ele vai ter de quebrar Assim que a tracassa você não pagar Agora, sejamos razoáveis Não dá pra se esconder pra sempre Atrás do seu glorioso Antes que dá O cara vai ficar pegando dinheiro Com o mercenário E aquela pirralha Que fica por lá Claro Não é problema Eu vou pagar as dracmas Ótimo Ou eu venho pra ver o ciclope Te dando de ração pros bodes Ih, brincou, hein? Tinha que fechar esse cara aí Eu estou vendo pelo seu sorriso Que Dudes pagou suas dracmas Quem está sorrindo? Acabei de descobrir De onde você tirou as dracmas Para o vinhedo Você tem merda na cabeça? Podemos pegar o dinheiro de volta? Não dá? Deve ser possível É impossível, rapá Pegar o dinheiro de volta Você pegou o empréstimo Agora que é o dinheiro de volta? Aliás, você tem que devolver o dinheiro Mas o cara não vai aceitar Ele quer com juros? O que você está sugerindo? Vai logo ao assunto Aí você está devendo Tá achando que eu te devo agora Por causa disso Opa Que historinha aí O que que rolou? O moleque estava caçando Achou uma lança Qual é? Aí a águia já ficou Parceira dele Está meio mal contada Essa história Mas tudo bem Vamos embora Vamos ver o que a Ubisoft Tem para a gente Um marzão aí Um barco dando mole Isso é a comédia Não é desbravar o mundo O rapaz está pensando o que? Não é tão divertido assim Quando você pensava Se tivesse ouvido o adulto antes Ele ia ter dito Não vai não Seu moleque Você é doida Vai virar comida de peixe Parece que eles bêbados de praia Só que aí no caso Foi Náufrago mesmo Falar em Náufrago Me lembrei daquele filme Com Tom Hanks Muito bom Não se ter peixes como você E o Marcos Só onde aí rapaz Opa Há um pedaço desse Enroladinho de salsicha Você faz umas coisinhas Para mim Todos saem ganhando E que história é essa? Que coisa é essa aí? Se for trabalho lícito Tá beleza Qualquer coisa errada O bicho pega para o teu lado Tá sabendo né? Você falou Que presentão Você não era nada assim Eu tenho que pegar os caras no furtivo Porque os caras são de nível 5 E eu de nível 3 Aí está você Se esconder em um templo Não vai te salvar de mim Marcos Você lá Estava mesmo falando de você Esse cara Tem rolo com todo mundo Preciso da madeira Marcos Esses arcos novos Vão ser o assunto da ilha Não posso fazer nada Com esses bandidos malacos Roubando a madeira Mas é claro Malacos Esses bandidos malacóis Ele já tem um plano Para cuidar desses bandidos Silencioso mas mortal Bom Se é bandido Só me aponta o local Que eu vou lá e quebro eles Eu nem sabia que eu tinha um ar Vambora Opa Espera aí Não Que subiu o que? Desce O que é isso aqui Que estava piscando Não está mais Chubir A mulher consertou o arco Para mim E eu nem sabia Que eu tinha arco Segurei ele dois Para mirar Aperte R2 Para um disparo rápido Segurei R2 Para um disparo carregado Cobrando dívidas Que que é isso aqui Ah tá Não posso roubar Da galera Múltiplas missões obtidas E aí Você vai buscar a madeira Os bandidos de merda Precisam de uma surra Beleza Vou buscar a madeira Fica tranquilo Justo é justo Vou resolver o seu problema Finalmente Marcos tem sorte De ter você De bode expiatório Que bode expiatório que é Sou eu que salvou a vida dele Espero que dê mesmo E não demore Para de reclamar Agora confia Tava apagando o saco Tá sua chata Cadê Onde é que eu tenho que ir É pra lá Ué tem outra submissão aqui Deixa eu dar uma olhada antes Missões Missão da Odisseia Seguindo em frente Selecionar o problema Como sempre Marcos não cumpriu Sua promessa Do Silão Criador de Arcos Enquanto investiga As emboscadas Tá Isso aqui é pra recuperar a madeira 304 pra lá Depois eu volto aqui Pra saber o que essa pessoa quer No próximo vídeo A gente continua galera Até lá Valeu